Música Olá de boa, estamos começando mais um vídeo do GTA San Andreas E vamos para o próximo, a próxima aula de autoescola de avião Vamos ver qual que é a próxima aula, continua sendo com o helicóptero Aterrisse o helicóptero, então na última aula nós, é... Não, aterrisse o helicóptero nós já fizemos, foi no último vídeo, então aterrisse o helicóptero E agora vamos destruir os alvos, vejam só, são caminhões os alvos E vamos ter que destruir com o helicóptero Vamos a pressionar espaço para começar Estamos com os helicópteros, destruam os 3 caminhões no final da pista de decolagem Então vamos pressionar W, W ele acelera E acerta para cima para ele inclinar uns 45 graus ou até mais Para ele andar para frente E não pode inclinar 90 graus, senão ele vai cair Se ele só vai puxar para frente, não vai puxar para cima Não tem uma força que segura ele para cima Porque não temos tanta velocidade assim para isso Ah, agora eu passei já do primeiro caminhão e... Ah, desci, não pode descer Eu ia descer, né, no chão para explodir o caminhão, mas não deu certo Então tem que começar de novo, é só apertar Enter Tá, vamos até lá então Os caminhões estão lá no outro lado da pista Tem que apertar Ctrl para atirar Já vamos atirando desde aqui, né Destruir primeiro aquele um ali Aí, destruído o outro E agora o outro, pronto Agora destrua os dois carros lá em movimento ao sul da pista Vamos para o sul da pista então Ah lá, já avistei um Aí o outro também Já vamos atirando desde aqui também Um eu acertei, vamos virar usando o leme Agora vamos acertar o outro Ctrl, né, para atirar Tem que ser o Ctrl esquerdo, eu acho Não pode ser o direito Pronto, agora vamos aterrissar na pista de pouso, né No alvo para conseguir pontos extras Vamos pressionando S Vou mandar um pouquinho mais para frente Mais para o lado aqui Pronto, desci no alvo Novo recorde, medalha de prata Perícia em voo aprimorada Espaço continuar No próximo vídeo nós vamos aprender Dar o loop em um avião então E neste nós aprendemos então A destruir os alvos e ganhamos uma medalha de prata Até o próximo vídeo do GTA San Andreas E vamos ao passo a 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 passo a